Olha lá, o perdedor ilusionista Pobre, pobre de quem acredita No seu, no seu estilo de vida Olha lá, o perdedor ilusionista Olha lá, o perdedor ilusionista O amor, o amor não enche barriga Nem paga, nem paga a sua dívida Olha lá, o perdedor ilusionista De vida com os seus antepassados Que lutaram e deixaram um legado Que você nega e diz que abomina Perdedor, perdedor ilusionista Olha lá, perdedor ilusionista Entendo agora, entendo a sua imagem Não passa, não passa de camuflagem Perdedor, você é um parasita Perdedor ilusionista Pobre de quem acredita No seu estilo de vida No seu estilo de vida Perdedor ilusionista O amor não enche barriga Nem paga a sua dívida Nem paga a sua dívida Dívida antepassados Que deixaram um legado Que você nega e abomina Que você nega e abomina Perdedor ilusionista Eu entendo sua imagem Não passa de camuflagem Perdedor é parasita